Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo que eu vou mostrar pra vocês as 5 skins impressionantes para o Brawl Stars Não esquece que no Facebook eu dou gift card todas as lives Entra aqui no link da descrição, já vai na página lá, já curte a página Porque mano, gift card de graça é lá na live do Facebook Então, bora partir pro vídeo Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Então é isso mano, vamos conhecer hoje as novas skins impressionantes do Brawl Stars Que loucura, todas criadas por fãs, isso mesmo, é animal rapaziada Bom, já estamos aqui na minha conta secundária, tô aqui com meu irmão, Felipoi mano, Felipoi E nós vamos jogar aqui alguns modos, eu preciso pegar várias fichas estrelas E aí, durante isso eu vou comentando aí sobre as novas skins, tops demais e impressionantes Começando por essa que você tá vendo aí galera, é a Arcade Shelly É uma Shelly aí, meio que arcade né, tipo, como se fosse inspirada em algum negócio de game antigo também É, como se tivesse, cara, é absurdo, é como se tivesse vai erro Pensa num Atari doidão, ó lá, tá até um símbolo ali do, do, de algumas coisas do Atari também Rolando ali também Olha que top ali os detalhes dela É bem bacana O Jedi Core mandou bem demais Essa é a primeira skin Deixa eu entrar aqui por enquanto já No modo roubo, acho que é o roubo que a gente vai jogar Vamos no modo roubo aqui E vamos ver o que vai dar de bom Deixa eu trocar um personagem aqui, vamos colocar a nitinha E aí a gente vai jogando e vai falando sobre o primeiro personagem A Shelly, mano, Shelly zica demais O que vocês acharam desse, dessa skin da Shelly? Eu achei animal, rapaziada Muito bonita mesmo, cara, os detalhes dela A arma dela muito futurista, o negócio ficou bonito mesmo, cara Achei top demais, dei valor, viu, dei valor pro cara O Jedi Core realmente tá impressionante Tá absurdo o que ele tá fazendo Bom, e ele tá fazendo várias skins, né Então a gente vai mostrar logo mais A segunda skin pra vocês Deixa eu só tentar derrubar aqui esse Esse cofre Ou tentar me livrar aqui dos personagens que estão atacando aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, opa Vamos lá, coloquei aqui o ursão ali na frente Aí sim, beleza Show de bola Vamos ver o que dá pra fazer Hum, quase derrubou ali Vamos derrubar agora Opa, beleza, beleza, beleza Aê, caiu também Que lindo, mano Que lindo, mano Foi top demais Deixa eu dar uma recuperada na vida Porque o negócio tá louco aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora sim, duas vezes aqui Pra bater, destruir Belezura, show de bola Vamos duas vezes aqui, duas vezes aqui Nossa, certeza que ia dar ruim, né Mas tá bom Soltei meu, consegui soltar meu ursão lá A gente vai derrubar essa Esse cofre aí E a segunda imagem que a gente vai ver aqui agora Rapaziada, deixa eu até ajustar aqui Pra poder fazer enquanto a gente tá jogando aqui O negócio tá louco, mano Duas coisas ao mesmo tempo é embaçado Aê, levamos tudo Vamos lá ver se a gente consegue É o Bathtub Call É o Call Isso mesmo, já Nem chegou no jogo Ele já fez aí uma nova Uma nova skin pro Call, né Então, gostei demais também O Call já ganhando a skin aí Por parte do Jedcore Que manda muito bem Nessas skins Pro Brawl Stars Já colocou Hum, colocou aqui agora Um ursão aqui do meu lado É o Call Só que em vez de tá dirigindo um carrinho Aqueles carrinhos de mina Ou um outro carrinho doido ali Ele colocou ele em cima de uma banheira, mano Uma banheira, isso mesmo Uma banheira aí Pra poder Fazer a nova skin Do Brawl Stars Soltei ali meu ursão É o que vai ajudar bastante ali também O ursão batendo ali no cofre Lindo demais Olha o que tira aquele cofre Daquele cofre O ursão Levou Levou o negócio todo Foi uma beleza Show de bola Bom, então O Call aí Que nem entrou no jogo Já entrou Mas não tá liberado Já tem aí Uma nova skin Ele dentro de uma banheira Tem até um patinho de borracha ali Muito legal Aí na mão dele Um É, um esfregão, né Como se fosse esfregão E ele arremessaria o esfregão Rodaria com o esfregão Imagina que loucura que seria Bom A terceira skin Essa ficou muito linda É o Veteran Coach É um coach veterana É como se fosse uma evolução do coach Onde ele tá mais Mais zica, mano É muito top aí O coach pelo Jedcore Fez ele meio que um Num velho oeste, né Um bagulho muito top O coach veterano, mano Gostei demais, mano Gostei demais E você, curtiu? Comenta aí qual que você tá curtindo mais aí Que eu quero saber Deixa eu mudar aqui o modo Vamos pra Picket Gamas Picket Gamas aqui já Já entramos no Picket Gamas E eu quero saber de vocês O que vocês estão achando Desses três primeiros Modelos Desses três primeiros Skins Que o Jedcore fez pra gente Vamos pra quarta então A quarta É essa daqui, ó É... O Sexta-feira 13 É o Primo, mano É um El Primo Inspirado no Sexta-feira 13 O filme Sexta-feira 13 Aí, quem não conhece, né Muito famoso Aí o filme Sexta-feira 13 Ganhou aí uma skin especial Do Jason aí, mano Muito top Top demais, cara Sexta-feira 13 É o Primo, mano Que loucura, que loucura, hein Vamos dar um voo Vamos dar um voo aqui, ó Uh... Voei, hein Ah, moleque Muito bacana Muito bacana mesmo Só na voadeira ali, ó Os pessoal voando Vamos matar aqui Vamos matar aqui Vamos matar, vamos matar Boa Show de bola Mata aqui de novo Maravilha Que delícia, né, mano Então, essa aí É a quarta skin Ó o cara pulando ali Do meu urso É a quarta skin O Sexta-feira 13 É o Primo, mano Ficou muito bonito, né, mano Ainda mais que ele é fortão E tal É o Primo Bate tudo a ver Com o Sexta-feira 13 Aí Osica da balada, hein, mano Gostei demais Curti muito Olha, dando dano aqui, ó Vamos soltar nosso Nosso ursão aqui Pra dar aquela atrapalhada nele E a gente pega as três Dez ali Vamos matar aqui já E aí a gente já fica de buenas, né, mano Já fica de buenas Soltar outro ursão Aqui pra cima dele E aí a gente fecha ali Com chave de ouro Tranquilevesque Tranquilevesque aqui Tranquilo E aí, curtiu esse daí também? Curtiu o Sexta-feira 13 É o Primo? Vamos então para a última skin A quinta skin Bora lá A skin Pro Spike, mano É o Spike trabalhador aí O Spike Pro É o Pro Spike Essa aqui eu achei muito legal também Ele com a caixinha De ferramentas na mão ali Um vaso na mão, né Meio que como se estivesse Arrumando uma jardinagem O caramba Então Deu muito bom também Essa skin do Pro Spike, mano Deixa eu mudar aqui Botar no Futebral Pra gente poder jogar mais uma aqui Deixa eu ver Vou colocar ele mesmo Não tem problema E a gente vai pro Futebral Bom Então, o Pro Spike É a quinta e última aí Skin que vocês vão ver aqui E aí, qual que vocês acharam mais da hora dessas cinco? Vocês acham que ficou Alguma ficou muito OP Muito OP E a Supercell Deveria trazer pro jogo? O que que vocês acham? Curtiram? Curtiram a ideia do Jedcore, mano? Lembrando que essas skins são criadas por fãs, né? São criadas por fãs, não são oficiais da Supercell Então, não adianta vir pedindo a Supercell pra trazer Cadê a minha skin nova do... Da... Da Shelly Arcade Do Pro Spike Não dá Calma, calma, calma Quem sabe no futuro, né? Eu tô achando Opa, até pulou aqui, ó Eu tô achando que o Jedcore Logo mais vai ganhar uma oportunidade De trazer umas skins personalizadas E eu ia gostar mesmo Porque o cara manda muito bem, rapaziada Bom Comenta aí que eu quero saber quem curtiu E qual você mais curtiu Então comenta aí O número A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5 Aqui já foi O ressobrando Já acabou com o jogo Foi crack E jogou muito Bom É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Falando das skins novas Para o Brawl Stars Criadas por fãs Criada pelo Jedcore Novamente o Instagram dele vai tá aqui embaixo Na descrição Então se você quer saber Sobre todas as skins Vai lá no... No... No Instagram dele Que lá você vai ver todas E eu vou trazer aqui mais uma edição Se você gostou Comenta aí Traz mais skins Que eu vou trazer aqui mais skins pra vocês Aqui no... Brawl Stars, rapaziada Então é isso, manos Não esqueçam Deixem o seu like Se inscreve no canal E tamo junto, moleca É nóis Ai, não esquece, mano Não esquece Tem gift card em todas as lives do Facebook, mano Então clica no link aí embaixo Na descrição Vai pro Facebook Curte a página E assim que entrar em live Corre pra lá Porque tem toda live Tem pelo menos um gift card pra vocês Tamo junto É nóis Um abraço Fui!